Em declaração ao país, o primeiro-ministro anunciou uma resolução que cria as condições para a implementação de uma plataforma digital de rastreio de casos positivos da Covid-19. No início da próxima semana, o Governo aprovará uma resolução. Irá criar as condições para a implementação de uma plataforma digital de rastreio de casos positivos da Covid-19. Irá funcionar em telemóveis e smartphone como um importante instrumento, quer da participação cidadã e solidária no combate à Covid-19, quer no aumento da qualidade de segurança sanitária de Cabo Verde. Anuncia ainda que a linha verde vai continuar à disposição da população. A linha de informação gratuita 811-12, destinada à prestação de informação e assistência aos cidadãos sobre a Covid-19, vai manter-se em funcionamento e é para continuar a ser usada em caso de necessidade. Instrumentos importantes que vão contribuir no combate à pandemia e no aumento da qualidade de segurança sanitária de Cabo Verde. A linha de informação gratuita 811-12, destinada a ser usada em caso de necessidade de segurança sanitária de Cabo Verde. A linha de informação gratuita 811-12, destinada a ser usada em caso de necessidade de segurança sanitária de Cabo Verde.